Música Boa noite! O Unimúsica de hoje apresenta o músico uruguaio Daniel Drexler, considerado um dos melhores cancionistas de sua geração. Em suas canções, Drexler manifesta a influência da música folclórica da região do Prata, como a milonga e a shimahita. O músico fala ainda sobre a fascinação pela temática humana, que motiva suas composições. Eu adoro e fico todo o tempo muito impressionado pela complexidade das pessoas. Os seres humanos são maravilhosos, tem uma complexidade infinita e tem muitos planos. Tem um plano racional, mas tem também um plano emocional. E eu trato, eu sou uma pessoa muito racional, isso é a verdade, estou tratando de fugir disso. E trato de que em um show meu aconteçam coisas para todos os planos. Para o plano racional, coisas que tem para pensar, mas também coisas que tem para dançar, que tem para... E por isso que eu também gosto do termo cantautor, porque na Espanha o termo cantautor está muito ligado com a música de consciência, e ligado a uma utopia revolucionária que já não é minha utopia. É a utopia da década de 60 ou 70, que foi muito importante, mas não é a utopia da minha geração. E é por isso também que eu gosto de fazer um show em momentos de dança, ou de sair correndo, e sair um pouquinho daquela coisa só racional, porque eu gosto de desfrutar a humanidade em todos os planos. E essa é a minha intenção. E a minha intenção. E essa é a minha intenção. E a minha intenção. Que brilho por vez primeira Enseñando-me a volver A lo simple A boca do aljibe Al tomate da huerta Al olor de la pimienta Al amor que alumbro la primavera Enseñándome a disfrutar Cada instante que pasa Sea del tamaño de un cuarto O del de la vía latia A valorar cada gota de agua En un detalle sutil Volver a ver como volver A lo simple Cuando siempre fue posible Adueñarse del momento Alejarse del tormento Percibí Lo de afuera y lo de adentro Lo que siempre fue Turpa-pa-pa-ya 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 Lo que siempre fue Aplausos